Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês e uma prova de que Deus escreve certo por linhas tortas. Sabe quando algo inesperado na sua vida acontece? Essa aqui é uma das provas. Pois é galera, apresento a vocês Passat B7 2014, mais um que chegou na garagem. O meu carro novo é esse Passatão aqui. E eu vou contar pra vocês não só os detalhes dele, mas também contar como que aconteceu tudo isso e como que ele veio parar aqui. Por quê? Eu vendi a Mercedes pro Ricardinho, um amigo meu, ele já falou que ele queria a Mercedes mesmo antes, né? Da gente ter falado que ele ia vender e tal. Só que tava vendida, teoricamente, no dinheiro. E aí o que que aconteceu? Ele falou com a Celane, se você pegar uma Passat que eu tenho aqui na troca, como um pedaço de pagamento, eu consigo fazer um bom negócio pra você. Eu falei, Ricardinho, não fala isso, que meu coração não resiste. É, ele falou. Aí deu certo galera. Deus foi lá, abençoou. E de ontem pra hoje, estamos aí. Passat, ó a corcinha. E aí? Estamos aí de Passat B7. Ela veio com rodas originais. A primeira coisa que eu fiz foi ir lá no estopa e colocar as 20 que vieram na Meca, né? Porque daí eu tinha colocado as Rotform e a Meca foi embora de Rotform. Aí ficou a Passatona já naquele jeito que a gente gosta. Teto solar monstro. Aquele teto solar fotovoltaico. Esse teto é muito top. Galera, o que acontece? O sol bate aqui. O carro pode estar desligado. Ele usa a energia solar pra resfriar o carro enquanto ele tá desligado. Então isso aqui é um item muito legal. E essa aí é a bichona. Passat B7. Todos os acabamentos. Bancos. Esse carro é um espetáculo. Esse carro é um espetáculo, galera. Freio de mão eletrônico. Câmbio DSG. Dois herão monstro. O reloginho brabo ali. A traseira. E eu tô surpreso como Deus vem trabalhado. Eu não esperava esse carro, realmente. E agora chegou o Passatão. Que coisa linda. Esse carro é muito parecido com um carro de um amigo meu. Do Jonathan. E que é um carro que era do estopa antigamente. Não esse, o do Jonathan. E que eu ajudei ele a escolher o carro e a comprar o carro. Então olha pra vocês verem. Como a gente mentalizar, às vezes, as coisas é muito louco. Eu pensei muito tempo nesse carro. Eu estudei os detalhes do carro, né? Antes do Jonathan comprar. Eu dei conselhos pra ele na hora da compra do carro. E hoje, eu tenho um idêntico. Não é loucura? É muito legal isso aí. E aí deu tudo certo, porque as rodas deu certo furação. E o carro já ficou montado. Suspensão fixa, tá galera? O carro já ficou montado. Banco eletrônico ali, elétrico. O carro tem muitas funções. Um carro espetacular. Não esperava estar com esse carro aqui hoje. Até porque eu desfiz da Meca. Por condições maiores, né? E aí a gente vai. E já conseguiu realizar outro sonho. Olha como Deus trabalha de uma forma absurda. Top. E coloca as pessoas certas no momento certo, com a coisa certa. Então, foi tudo maravilhoso. Já parei aqui pra homenagear meu amigo também, o Jujugos ali do Vinhos Frank. Estamos no roteiro do Vinho de São Roque. E nada melhor do que dar uma acelerada no 2.0 TSI numa estradinha aqui do roteiro do Vinho, né? Vai ser muito gostoso. Quem acompanha no Instagram, muito obrigado. Quem não acompanha ainda, já vai acompanhando lá. Porque a gente posta bastante coisa. meu, eu ainda tô em choque. Sabe quando você acontece a situação e você ainda não caiu a ficha? Sou eu com esse carro aqui. Ainda não caiu a ficha que eu tô com esse carro. Esse carro dormiu na garagem essa noite. Eu acordei, fui lá, olhei e falei Mano, que doideira. Pois é. Tá aí. Passatão monstro. Eu achei que ficou, casou o set de rodas, essas Vitória aí, 20. Eu acho elas muito bonitas também. Né? Eu achei que casou. A altura tá baixinho? Tá. Mas, meu, quero até mandar um abraço pro Tatu. Ô, Tatu, que suspensão que você fez aqui, meu filho. Que coisa gostosa de andar, rapaz. O carro é macio demais. Olha a altura do carro. É muito macio o carro. Entendeu? Olha aí, ó. Tupetinho aberto. Essa é uma Passat 2014, né? Muito bacana. Nossa, que sonho. Não esperava essa. E deu tudo certo. E o Ricardinho também. Ricardinho, seja muito feliz com a Meca. O Ricardinho, ele sempre faz, trabalha com negociação de carro, né? E ele pega uns carros, assim, top pra fazer as... É, tá uma prova aqui, né? Passat, Amarok. Acabei comprando Amarok dele aquela vez. E agora, ele pegou a Meca lá. Com certeza ele vai usar um pouquinho e já vai revender. Mas, é... Mandar um abraço pra você enquanto você usar aí. Deus te ilumine, abençoe seus negócios também. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Tatu, a suspensão tá top, mano. Gostei pra caramba. Andei no carro, viajei ontem pra ir buscar as rodas. Falei, caraca, o bagulho roda baixo e roda gostoso. É isso, galera. Tô muito feliz. Queria compartilhar esse momento com vocês. se essa história da ficha cair, né? A ficha tá caindo e ela vai cair ao longo do tempo. Não caiu completamente ainda. Depois eu vou fazer um vídeo com a Passat do Jonathan. As duas pretonas. Vocês já acompanharam aqui no canal. A Passat de preguiçoso, né? Mas é isso. Dois aeronaves de Barucapô. Nós vamos dar uma aceleradinha. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, galera, se inscreve. Deixa o like. Às vezes você tá assistindo o vídeo e você ainda não tá inscrito. Assiste bastante os vídeos, mas não é inscrito. Se inscreve aí. Dá essa moral pra gente. Deixa o likezinho. E sempre tem vídeo muito legal aqui mostrando dia a dia. Eu vou mostrar mais desse carro pra vocês também. É um carro que tem muito recurso, muitas funções. Teoricamente, custo-benefício muito bom também comparado aos carros zero quilômetro de hoje. Você tem um carro desse na mão, você tem uma nave-mãe pagando o valor de um carro popular, né? Então isso que é uma coisa bacana desse carro aqui. Tá bom? Se inscreve aí, deixa o like e eu aguardo para o próximo vídeo para as novidades. Tchau.